Oi, meus chuchus! Tá meu pai! É dia dos pais! Agenda que tem que fazer pra ele! Oi, meus chuchus! Oi, chuchuinho! Então, hoje a gente veio aqui pra fazer uma receita pro nosso pai. Bom, o meu pai, ele não gosta muito de açúcar nem seco, ele não gosta muito, não. Ele não come. Então, hoje a gente vai fazer um cupcake sem trigo e sem açúcar, que vai no micro-ondas, não precisa de forno. Vamos lá! Ficou meio feinho, sabe? Duas colheres de sopa de cacau. É essa colher maior aqui. Uma colher de sobremesa. Do que? De mel. De mel. Essa daqui, a melhorzinha. Uma colher de feimento. Coloca. De sobremesa. Da mesma que a gente usou pra colocar o mel. Pode colocar, Raquel. Joga! Joga! Ou um ovo. Misture bem esses ingredientes. Tão, mas agora o que importa é chamar o pai pra ver se tá gostoso. Se ficar muito seco, coloca manteiga. Aqui a gente colocou duas colheres de sobremesa. Agora eu vou colocar. Coloca, Sandra. Abre aí. Se você já é meio estranho a consistência da manteiga é que meu pai derreteu. Eu não sei que deu errado porque o pai já tinha feito o teste e deu certo. A única coisa que me deu foi a temperatura. A gente não sabe se a temperatura atrapalhou e tal, mas... As colheres de cacau a gente encheu muito daí ficou muito seco. Além daquela manteiga que a gente tinha colocado a gente teve que colocar mais um ovo. Mas você aí de casa pode fazer do jeito que eu falei lá no início. Tá bom? É só diminuir um pouco o cacau. sem ser a colher cheia. Agora a gente vai pôr aquela massa dentro de umas forminhas. Você pode colocar dentro de uma forminha de papel. A gente fez com uma forminha de papel. Ficou bom. Só que não ficou bonito. E daí pra ficar bonito a gente vai fazendo essas daqui de silicone. O que importa é que a forminha seja pra entrar no microondas. Daí... Na forminha de papel tem que untar. Mas essa daqui não precisa. O meu pai untou porque ele quer que saia brilhosinho. Daí a gente vai ver se sai brilhosinho e ele untou. Mas se você não quiser untar não precisa, né? De silicone não precisa. Porque saia brilhosinho. Não tem problema se ele ficar meio assim feinho, deformado. Porque ele vai pro microondas e quando ele crescer assim ele vai crescer bonitinho. E... Deixa no microondas por um minuto. Ou mais. Depende do tipo lá que você fez. Ficou tudo, mas ficou... Maszudo. Ficou cacauzudo. Agora a gente vai fazer a cobertura. Vamos lá. São todos esses daqui. A gente vai usar duas colheres de sobremesa. A mesma colher que a gente usou pra colocar o mel na última vez. E também o fermento. Vamos lá. Bom, aqui a gente vai colocar esse de cacau. Duas colheres de cacau. Duas colheres de mel. Isso. Duas colheres de manteiga. E... Isso é água? Não, óleo de coco. Óleo de coco. E duas... Quer colocar? E duas colheres de óleo de coco. Agora é só misturar. Esse daqui é a cobertura do nosso cupcake maravilhoso. Nosso cupcake maravilhoso. Ele... Ele tem pouco açúcar. Daí... Você pode colocar um pouquinho... Aqui a gente... Nessa cobertura a gente colocou... É... Mel. Mas aí você pode colocar um pouquinho mais. Ou pode colocar açúcar. Ou adoçante. E faz do seu jeito aí. Tá bom? Eu não sei que deu errado porque o pai já tinha feito o teste e deu certo. A única coisa que me deu foi a temperatura. A gente não sabe se a temperatura atrapalhou e tal. Mas... Ficou meio feinho. Sabe? Tá, mas agora o que importa é chamar o pai pra ver se tá gostoso. E eu também. Tá bom? Ficou gostoso, mas ficou maçudo. Ficou cacauçudo, eu acho. Coloca um pouco a cobertura por cima. Porque eu acho que foi ele que deu uma diferença. Deixou mais gostoso com a cobertura. Então foi isso. Conhece o vídeo. Se inscreva no canal e... 1, 2, 3... Feliz Dia dos Pais! Será que eu vou dentro do espelho? Aham.